Mas esses esclarecimentos que eu vou fazer, eles são de cunho geral, para estudantes espirituais de várias áreas, porque os ataques extrafísicos, eles não escolhem pessoa a partir de doutrina X ou Y, uma entidade assediadora ou obsessora, ela ataca qualquer um de qualquer área, vai pela vibração da pessoa, pela sintonia, o que está acontecendo. E outra coisa importante, muitas vezes os ataques psíquicos ocorrem aqui, mesmo dentro do corpo, independentemente da saída. A saída só mostra a pressão que já havia aqui, que como eu já falei em outros programas, não é a saída do corpo que traz um ataque espiritual para você. Muitas vezes você já está mal durante a vigília e aí sua energia já está pesada. Você vai dormir, sai do corpo, você já estava com a energia pesada. E durante o dia, uma entidade pesada se conectou à energia sua, porque você estava densa e ele já estava na área. Durante o sono, quando você sai do corpo, a tendência é ver aquela entidade que já estava. Porém, se você não a viu na vigília, você acha que ela chegou só na hora que você saiu. E isso causa o mito de que quando uma pessoa sai do corpo, uma entidade vem atacar ela. Não, a maioria dos ataques é na vigília. Na hora da saída do corpo é que a pessoa vai evidenciar, pela própria experiência, que tem algo pesado acontecendo. E isso permite a ela vibrar energia e desfazer o processo. Não deixar mais que aquilo se instale no campo energético dela. Então, muitos ataques são feitos aqui. A pessoa, às vezes, está deitada, acorda paralisada na catalepsia projetiva, e ela já tem medo. Aí uma entidade à distância projeta ondas de medo que encaixam nos chakras da cabeça dela e ela fica com mais medo ainda, a adrenalina sobe. Isso aborta a experiência dela, que poderia encontrar um mentor espiritual que ensinaria coisas incríveis para ela melhorar. Isso acaba sendo travado pelo medo e a pessoa não tem acesso a algo que melhoraria a consciência dela. Uma entidade pesada não precisa estar espacialmente próxima de você para poder patrocinar um ataque. Ele pode projetar formas de pensamento à distância, que se você estiver na sintonia, aquilo vai interpenetrar seu campo energético na aura da cabeça e vai induzir você a ter mais medo. Essas entidades obsessoras, elas não são as causadoras das mazelas dos homens. Elas são exploradoras do baixo nível de consciência dos homens da Terra. Eles encontram um defeitinho e eles trabalham em cima no ponto fraco da pessoa para ampliar aquilo e daí fazer os seus assédios. Mas sempre tem algum ponto dentro da pessoa que conecta ela com algo externo negativo que vai acabar chegando nela. Ele disse que você ia voltar. Olha você aí. Legal. Pra trás! Pra trás! Você é só uma criança, porra! Cadê você? Cadê? Pra onde você? Onde? Onde? O que é? E fiquem firme, não tenham medo de nada. Mas não deem mole espiritualmente. Não deixa climas ruins dentro da cabeça. Não fica prestando atenção no defeito dos outros que isso é uma porta de entrada para a obsessão. Principalmente quando a gente fica julgando as coisas alheias. Tá bom? Não fica prestando atenção no defeito da cabeça. quando você estiver goto entrar na cabeça da cabeça na cabeça da cabeça da cabeça. paid用 help? E aí É isso aí E aí Eu vou saber se você está fazendo um什麼 desfecoat Obrigado.